E aí, censuradas! Algumas semanas atrás eu fiz um vídeo sobre bandeiras LGBT além do arco-íris e vocês curtiram e pediram mais. Então, hoje eu tô aqui pra trazer a parte 2. Mas antes, se inscreve no canal, ativa a notificação, porque são 4 vídeos por semana, terças, quintas, sábados e domingos, sempre às 15h. E também, deixe seu like, já que vocês curtiram esse tema. E agora vamos ver o que eu preparei pra vocês. A primeira bandeira é a dos andrógenes, que são pessoas que estão ali entre o gênero feminino e o masculino. Ou então, seu gênero pode ser uma mescla desses dois. Ou até uma mescla de outros gêneros não binários. Só que andrógene é uma identidade relativamente antiga, datada de antes da internet. E por conta disso, ela tem vários bandeiras que representam. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou explicar só a mais popular. Que é essa daqui, dividida em 3 faixas verticais. Uma rosa, que simboliza femininidade. Azul, que simboliza masculinidade. E a roxa, que é uma mescla entre os dois. Agora vamos pra bandeira do movimento demisexual. Quem tem essa identidade é caracterizado por ter uma falta de atração sexual em relação a qualquer pessoa. A não ser que se envolva emocionalmente ou romanticamente de uma forma bem profunda com uma pessoa ou pessoas. Então, no caso dos demi, o nível de conexão é que leva à atração sexual. Pra quem não sabe ainda, demi é uma palavra que significa metade. E ela serve pra mostrar justamente o seu local entre os assexuados e os sexuados. O triângulo preto invertido representa o antissocialismo e a interseção sexual. A cor roxa representa a atração sexual das comunidades assexuais. As cores branca e cinza representam grupos sexuais e desossexuais. Agora a bandeira desse grupo polêmico são os Góis. O movimento Gói nasceu nos Estados Unidos por volta dos anos 2000, mas é algo que já acontecia desde a Grécia Antiga. Ele é caracterizado por homens que não praticam sexo anal com outros homens, mas estão abertos a se relacionar com eles de outras formas. A cor azul índigo na bandeira significa guerreiro por natureza. O branco é paz e amizade. E o azul turquesa indica integridade. Uma curiosidade é que foi um brasileiro que criou essa bandeira. E o nome Gói, na verdade, é escrito com zero e não com o O. E esse zero representa a negação do A, que seria pra anal. Partindo pra outra bandeira polêmica, nós temos os aliados héteros. Ela gera muitas opiniões divergentes, porque muitas pessoas da comunidade LGBT são contra as pessoas héteros terem uma bandeira, ainda que seja a favor do nosso movimento. E ela mistura a famosa bandeira do arco-íris com a bandeira hétero ao fundo. Agora me diz se vocês já ouviram falar do movimento que essa bandeira aqui representa. Ele se chama Escolio Sexual ou Ceterosexual. E aí, você sabe o que significa? Bom, ela só se atrai por pessoas não binárias ou genderqueer, independente da sua aparência física, ou seja, da sua expressão de gênero. A próxima é Neosexual, que é alguém que sente atração exclusivamente por pessoas sem gênero. E o mais curioso é que essa identidade foi criada em 2014 por uma conta no Tumblr. E aí, em 2015, alguém foi e finalmente resolveu fazer essa bandeira. Pra finalizar essa parte 2, nós temos a Xunsexualidade, que são aquelas pessoas que não conseguem definir a sua orientação sexual. Seja por problemas de identidade ou de autoconfiança, essas pessoas tentam e retentam encontrar um termo pra se definir, mas nunca aparece correto. E aí, o que é que vocês acharam dessa parte 2 das bandeiras LGBT? Se curtiram, me fala aqui no comentário pra eu trazer a parte 3. E antes de sair desse vídeo, não esquece de me seguir lá nos Instagrams que estão aqui na tela e se inscrever no meu outro canal, que se chama Vicky Fequinha 3. Além disso, se lembra que agora eu tenho uma carta postal que tá com todas as informações aqui na descrição do vídeo. Um beijo e até depois de amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho